Música E fala galera do Youtube, beleza? Semicolonária trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal eu vim trazer os jogos desconhecidos do Super Nintendo E bom pessoal, me desculpem por não estar trazendo vídeo no domingo Porque eu não consegui, não consegui, tinha muito barulho Não tive como gravar o vídeo, então infelizmente eu não pude postar Certo pessoal, então hoje eu vim postar o vídeo falando do Sky Blazer Que é um jogo desconhecido do Super Nintendo que eu nem sabia que existia Então pessoal, Sky Blazer, ele foi lançado no Japão como King Garuda Certo pessoal, é um videogame de plataforma publicado pela Sony Image Soft Lançado no início de 1994 para o Super Nintendo Envolve Sky, o herói Sky Blazer Garuda na versão japonesa, em busca de Ashura O Senhor da Guerra Que havia sequestrado a feiticeira Ariana Vichino na versão japonesa Certo pessoal, há um total de 17 níveis com mais paradas no mapa Onde o mais velho Brahma na versão japonesa dá senhas para o jogador E 10 chefes, incluindo o chefe final Raglan Havana na versão japonesa 4 deles devem ser travados duas vezes Uma vez que reaparecerem imediatamente antes de Ashura Que apareça antes de Raglan Um mapa de sobrecarga Permite o movimento entre os níveis Incluindo o de volta para os já concluídos Esse origeiro permite ao jogador pular alguns níveis Com o custo dos mágicos feitos e outros upgrades obtidos nele Certo pessoal, então tipo tem vários níveis E você tem que destruir todos os chefões que existem nesse jogo Certo pessoal, então é isso Certo pessoal E bom pessoal, o jogo é 2D Tá pessoal, não é 3D Certo Apesar de ser plataforma para Super Nintendo É claro que não teria uma opção 3D Certo pessoal Então o desenvolvedor foi o WikiOte Certo pessoal Os publicadores foi a Sony ImageSoft Certo pessoal E o compositor foi Harumi Fujita Plantaforma Onde que vai rodar o jogo É só no Super Nintendo Para videogame Lançado oficialmente Só para Super Nintendo E os lançamentos dele foram 18 de Fevereiro no Japão Em outros lugares foram janeiro e março de 1994 Certo pessoal O jogo é de plataforma Certo pessoal E o modo é só um single player Então você não consegue jogar multiplayer Então você só vai conseguir jogar com seu amigo Só quando ele morrer por algum chefão Que aí você vai poder jogar Certo pessoal Porque este jogo Não tem modo multiplayer Certo pessoal Então pessoal O que acontece É que nós não temos uma informação tão grande de Skyblazer Vocês só vão ter uma noção assistindo a gameplay Porque até então O site que eu estou procurando Que é sempre o Wikipédia Onde que eu sempre procuro Todas as fontes E outros sites Não falo lá Muitas informações Falo algumas coisinhas a mais Mas tipo nada que vai nos interessar Certo pessoal Então pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E foi E